Olá, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Sou Giovana Riato, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou aqui com um grande grupo para me trazer, me acompanhar na missão de falar o que vem por aí no segundo semestre de 2024. Estão comigo, Vitor Matsubara. Vitinho, bem-vindo. Oi, Gi, obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Vi. O nosso querido Marcos Celestino que trará uma dica musical que ninguém conhece, mas nossa oportunidade agora, né, Celesta? Oi, Gi, prazer estar aqui com vocês mais uma vez e, sim, trago dica musical aqui na camiseta. Win, uma excelente banda de rock experimental, vale conferir. E mais uma dica cinematográfica, porque eu acabei de assistir a esse filme novamente, com o Troll, que é a cinebiografia do Ian Curtis, do Joy Division. Muito bom também. Boa, bom. Um momento do Lollapalooza, né? Exato, é uma energia festival, assim. E temos também nossa voz de veludo do Radar, Fernando Miragaia. E aí, Mira? Oi, Gi, tudo bem? Um grande abraço aos ouvintes e espectadores aqui do Radar. Sempre uma honra estar aqui. Simbora, então, muito assunto sobre o segundo semestre. Antes de tudo, se você está nos acompanhando, siga Automotive Business nas suas redes sociais, assine nossa newsletter gratuita e maravilhosa, sou suspeita pra falar, mas não custa reforçar aqui. E também acompanhe o Radar Podcast no seu agregador favorito. Também fica o nosso agradecimento aos parceiros do Grupo ABG, que patrocinam aqui o Radar. É isso, roda a vinheta. Muito bom, gente. Pra falar de segundo semestre, eu acho que é interessante, com muito cuidado pra gente não se perder, porque tem bastante assunto, começar falando sobre as chinesas que estão chegando aí, né? Então, Vitinho, você acompanhou, foi há muitos lançamentos de marcas chinesas. O que tem, assim, de mais impactante? Olha, a gente tem bastante coisa legal, tanto modelos de marcas já existentes, quanto marcas novas, né? A gente tem a estreia oficial, talvez uma pré-estreia, um esquenta da Neta, por exemplo, né? Que esteve no Festival Interlagos, no evento que aconteceu agora, na semana passada, em São Paulo. E temos outras marcas, Jayco, Romoda, que são marcas de luxo da Cherry. BYG, né? Continua forte como sempre. E algumas outras novidades também. Temos o Ziker também, né? Ziker também. Ziker, em setembro, trazendo aí o SUV, o X, e trazendo também o 001 para o nosso mercado, em pré-venda já a partir de setembro. Ziker é a marca da Volvo, né? Que pertence ao grupo Dili, na verdade. O grupo Dili tem 13 marcas e a Ziker é uma dessas marcas que pertence ao grupo. Lembrando que a BYG nessa... Eu já estou meio apreensivo com a BYG, que a BYG faz evento semana sim, semana sim, né? Semana também. Então, a BYG, só indo em Festival Interlagos, já está trazendo uma penca de carros novos, inclusive carros de submarcas deles, né? Ou, como alguns gostam de falar, sub-brands. Alguns. Sem direto, sem direto aqui. Mas, então, realmente as marcas chinesas vêm forte para esse segundo semestre e, ao meu ver, até causa uma certa expectativa, não sei. E aí eu vou jogar um pouquinho aqui na mesa aqui. E eu acho que muitas marcas estão vindo aí, meio na esteira do sucesso, obviamente, da BYG e da GWM, obviamente. Mas eu ainda fico com uma certa apreensão com essas marcas novas que estão vindo com muito, sei lá, muito apetite para cá. E eu acho que não pode... tem que tomar um certo cuidado para não acontecer o que aconteceu com nossos amigos da série, né? Então, é um misto de euforia com bastante lançamento e expectativa. Eu não sei se vocês compartilham dessa visão. Bom, eu concordo. Acho que dessas... talvez dessas novas postulantes aí chinesas, a que me dê um pouco mais de confiança, seja a Ziker justamente por fazer parte do grupo Dili, grupo Dili que quer voltar ao país, operar com novas marcas no país, assim como a BYG está fazendo, a GWM também, né? Embora você tenha modelos ali com a insígnia da GWM, mas todos são de... Os modelos são de marcas, submarcas também. Então, a Dili quer trazer aí até mesmo, talvez... Eu estive lá, inclusive, em uma viagem com eles e eles querem trazer a Telefã. Eles falaram que podem trazer tudo. Nossa, ressuscitar a Lifã no Brasil não seria uma tarefa tão simples. E ressuscitar a própria Dili também, né? É. Eles estiveram aqui de 2014 a 2016 pelo Grupo Gandini. Grupo Gandini. Que é até hoje o representante daqui. E ainda há uma questão, uma pendência com o Grupo Gandini, ainda que deve ser resolvida aí em breve. Mas dessas aí, não sei se vocês concordam comigo. Para mim, a Zícara é a que mais tem ali um pezinho, talvez, no chão e possa caminhar um pouco mais tranquilamente. Traz segurança, né? Eu acho que... Eu concordo um pouco com a tua visão, assim. A questão da Guille, eu acho que é da marca Dili. O Guille, eu acho até mais fácil do que a Lifã, porque apesar de ter sido um retumbante fracasso a Dili aqui, porque foi num momento ruim do mercado, entrou em Novar Alto, foi aquela confusão, super IPI. E realmente, se eu não me engano, acho que não venderam nem mil unidades nesses dois anos que o Vitinho estava falando. Então foi uma coisa bem traumática. Mas eu acho que a Lifã teve um problema maior de ter vindo, ter vendido bem o X60, aquele SUV, por causa do custo-benefício, e ter saído fora. E o próprio 320 também, que era a imitaçãozinha do Mini Cooper, ele chamava atenção nas ruas, né? É verdade. Então, até hoje a gente vê uns perdidos por aí, né? Janzando. Uns coitados, desculpam, uns perdidos. Mas, gente, e o que vocês têm achado dos outros carros, né? O Celesta teve a chance de conhecer os carros da Ziker em uma viagem à China. O Vitinho teve contato com alguns modelos da Omoda, da Jacob, da Neta também. O que vocês acham dos produtos? Eu acho que evoluíram muito em relação àqueles produtos da primeira invasão, entre aspas, chinesa, né? Que foi lá para 2010, 2009, 2014, por aí. São produtos hoje bem mais tecnológicos, mais bonitos, né? Com identidade própria, pelo menos a maioria deles. E tanto é que hoje tem marcas não chinesas que produzem carros na China, ou que vendem modelos chineses, né? Com as suas respectivas marcas, né? Volvo, por exemplo, tem o EX30 que é feito lá. Que também serve de base para o Ziker X, né? Na verdade, é até o oposto. A arquitetura é da Ziker e a Volvo se apodera da arquitetura. Sim, sim, mas eu digo que ele é produzido lá na China. Produzido na China, exato. E aí compartilha com o Ziker X que serve de base para ele. E o Smart também, né? Também, também. E os próprios carros da BYUG, né? Falando de algo que é mais próximo da nossa realidade. Eles são muito bem, aparentemente, né? Eles são bem produzidos, são bem projetados, são carros bonitos, são carros eficientes, enfim. Os da Neta ainda tive um primeiro contato, mas bem superficial. Mas parecem ter mais ou menos o mesmo bom padrão, assim. Então, acho que deve incomodar bastante agora nos próximos meses. O que eu acho curioso é porque, aí vocês me corrijam se eu estiver enganado, é Ziker e, principalmente, a Neta, né? Eles têm produtos de... São produtos mais premium, certo? E eles fazem um caminho que a BYUG meio que largou, né? Não que largou, mas a BYUG veio com o TAM e o RANK, custavam quase meio milhão de reais, queria brigar com o Mercedes. A gente sabe que os carros não viraram, encalharam. E ela veio descendo degrau. Eu acho que até que fazia parte da estratégia deles, era uma estratégia de risco, mas para firmar uma imagem de marca de qualidade, né? Então, vamos começar pelo andar de cima e descer. Acho que deu super certo, pelo menos está dando certo. Agora, é engraçado ver essas marcas agora que vão brigar aí num segmento mais premium, né? De fato, a Ziker anseia brigar realmente com o Porsche. É um segmento totalmente diferente do que a gente vê hoje, por exemplo, a BYUG trabalhando. Mas quanto ao contato que eu tive com os modelos da Ziker, eu sigo o relator, sigo o Vitinho. São modelos aparentemente realmente muito bem construídos e com acabamento, uma precisão de acabamento, de montagem também, bem superiores a muitos dos produtos de montadoras hoje instalados no Brasil. E falando, pegando esse gancho, Celesta, acho que a gente precisa entrar nas montadoras que já estão estabelecidas aqui, né? As marcas mais tradicionais. E aí, a gente vai ter que fazer aqui numa seleção, por causa do nosso tempo, das marcas que mais vendem no Brasil, né? Olhando o Fiat, Stellantis, talvez de uma forma geral, Volkswagen, IGM. O que temos aí de mais interessante? A Stellantis vai estrear o BYU Hybrid, né? Isso. Quando deve acontecer? Como está esse cronograma? Vou começar aqui só por uma informação até que me pegou de surpresa de uma fonte, que é a Stellantis. Havia uma expectativa que fosse uma coisa gradual, assim, vamos começar pelo híbrido leve, depois o híbrido, o híbrido plug-in. E uma fonte me falou que não conte muito com isso. Isso não vai seguir uma lógica assim, entendeu? Então, o que ele me sugeriu é que a gente vai ter a estreia do BYU Hybrid agora, no segundo semestre, mas já podem começar dois tipos de híbridos, já começando, inclusive em marcas diferentes ou em produtos posicionados diferentes. Então, o híbrido leve chegaria no segmento mais popular, entre aspas, mais de entrada, e um híbrido mais funcional serviria a uns SUVs. Claro, isso tudo a confirmar, não me cravou nada, mas falou, não siga a lógica de, ah, vamos começar pelo micro, híbrido, não. Isso pode não acontecer. Eu achei isso interessante. E uma fonte minha, não sei se corrobora com o que essa sua fonte falou, me disse que esse início, ele vai se dar de forma muito estruturada. Cada marca vai trabalhar com uma plataforma, uma tecnologia diferente, pelo menos nos primeiros lançamentos. Entendi. Uma informação que a gente teve lá no evento da Peugeot, que até o Celeste estava lá também, poderia falar, é que a Peugeot só deve lançar algum carro eletrificado em 2025. Isso. Nossa. Porque, recentemente, a CEO Global, a Linda Jackson, ela falou para os amigos do Motor 1, que em muito breve, em aspas mesmo, teríamos um carro híbrido eletrificado da Peugeot no Brasil, mas agora eles falaram que é só em 2025. Nós conversamos lá com a vice-presidente da marca Peugeot no Brasil e ela nos disse que em 2025 a Peugeot já terá um modelo eletrificado no país e aí a gente pode trabalhar com futurologia, com especulação, é muito provável que seja o 3008. Um candidato que está aí, um produto que está no site da Peugeot, só que ele meio que não existe no momento. Na prática. Na prática. Então, é um candidato muito sério a ser esse primeiro modelo, esse debutante. Lembrando que isso vai de acordo mais ou menos com... Eu acho que foi uma matéria que o Bruno fez, nosso repórter Bruno de Oliveira, que a Estelante falou que ia começar por um modelo de volume, só de plataformas híbridas. Isso. E a Peugeot não tem este modelo de volume, nem a Citroën. Tem modelos de volume, mas não de grande volume. Então, a gente pensa acabar indo para a Jeep ou principalmente para a Fiat. Por todas essas pistas que já deram, pulse e compass. Exato. Pulse com micro híbrido e compass com híbrido elétrico, enfim, qualquer outra coisa. Até pela margem. A compass permite você trabalhar com uma margem maior, ele está em um outro patamar de segmento de ticket médio. Então, você permite até trabalhar melhor para precisar repassar esse custo desse híbrido. Se for o caso, você tem mais margem. É menos sensível num compass do que num pulse. Com certeza. E muito menos do que num argo. No bolão que a gente fez, eu apostei no pulse, se eu não me engano. Mas é interessante, porque a expectativa é que seja de um carro feito em Pernambuco, que comece por lá. É. Isso também falaram lá, numa coletiva até que eu participei, mas já... Voltaram atrás. Repensaram. Repensaram. Eu acho que é isso. Cada marca deve estar pensando sua estratégia de forma muito pragmática. E eu acho que vão trabalhar nessas coisas. Vamos atacar com o micro híbrido aqui e vamos atacar com o híbrido mais sofisticado, entre aspas, por aqui. Então, acho, eu iria nessa, como o Vitinho falou e como o Celesta falou, eu iria também, acho que cada uma vai ser assim. Mas, segundo semestre, a gente deve estar aí. E vale um elogio à Estelante, né? Estelante, ela erra muito pouco em termos de estratégia, de precificação, do que ela vai lançar. Só rapidamente aí. Fala aí, Vitinho, desculpa, cara. Não, não, nada. É o que eu ia falar, só que vale lembrar também que quando eles anunciaram o investimento em Porto Real, falaram que vai ser feito um carro eletrificado lá. Muito bom. E muito possivelmente é um Jeep. Sim, 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 o Avenger. O Avenger. Exatamente. E faz todo sentido essa estratégia de ter as tecnologias convivendo, né? Em vez de começar com uma tecnologia mais simples. Porque, no fundo, é isso. Tem a movimentação chinesa no mercado, trazendo outras coisas. Então, o consumidor precisa dessa multiplicidade. E falando de Volkswagen, pessoal, o que temos aí? A Volkswagen tem movimentos interessantes. Bastante coisa. Sim, bastante coisa também. Nesse ritmo que ela está de retomada, de participação do mercado. Aquele crescimento que a gente debateu aqui, até num episódio do Radar, né? Eles já lançaram aí em Barretos, já apresentaram a Amarok reestilizada, infelizmente, na nova geração. Mas eles tentam... É um projeto de 2011, mas eles tentam vender como 10, 11. 2010, mesmo. 10, 10, 10. De lá se vão, 14 anos, tudo bem. O Vitinho fez a mesma correção hoje, porque tem 11 na cabeça. O ciclo de vida de picape é maior, mas assim, já passamos do tempo regulamentar. E tem o Nivus, né? Também. E o Vitinho até pode trazer mais detalhes aí também das novidades da nossa Volkswagen. Sim, tem... Ah, falei direitinho. Falou direitinho. Não, então, a gente tem... Sim, temos Nivus e Taos também, que eles estão em teste, mas são todos, os dois, né? Pelo menos nesse caso, são atualizações de design, né? Inventualmente, conectividade ou conteúdo, assim como a Amarok, né? Produto novo, novo mesmo, só ano que vem. Então... O aguardado SUV compacto... O SUV compacto... Substituto do Gol. Isso, exatamente. Que já aparentemente está em fase avançada, já. Então... Sim. É novidade mesmo, mesmo, só ano que vem. E que é o aguardado para estrear também a plataforma híbrida, né? Deles, né? Ou ainda é uma coisa muito incipiente? Eu acho que ainda não. Não sei. Pode ser. Mas é... Conhecendo o timing da Volkswagen... É. Conhecendo a burocracia, assim, que eles têm para lançar novos produtos, talvez não seja, né? Mas pode ser também, vai saber. Às vezes... É verdade. Mas, de fato, né? Começa a ficar tudo... A gente falou bastante, eu e o Miriam, a gente gravou um dos episódios anteriores do Radar sobre como ficou a participação de mercado no primeiro semestre, e a Vox teve um resultado muito legal. Mas aí também, se não tiver com um ritmo bom para esses lançamentos, começa a perder espaço, principalmente com o Stellantis chegando com novas tecnologias. Acho que é um movimento que seria, assim, relevante de ser feito o quanto antes, né? É. Eu acho que, assim, ainda naquela toada que a gente estava falando nesse programa, né? Que era... Que a Vox sempre fica em evidência, né? Vai acabar ficando em evidência nesses dois produtos aí para o segundo semestre, com a Maroc, então, para o consumidor final, está em renovação. E aí eu acho que as fichas estão mesmo apostadas nesse novo SUV, que realmente pode definir até um... Um novo mapa de participação de mercado no ano que vem, né? A conferir. E ele pode... Dizem, assim, algumas fontes dizem que ele pode até ser chamado de... Gol. Massa, assim, também a Volkswagen não crava isso, obviamente. É um projeto que ele é... Que ele também vai ser utilizado pelo Skoda, que é uma marca do grupo, e ele já está preparado para receber tecnologia híbrida leve. Mas eu concordo com o Vitinho. O timing da Volkswagen é... É, de fato... É um pouco abaixo do... É... Um pouco mais devagar. É um ritmo mais... Mais tranquilo. Acho que a piada não encaixa, né? Não tem o payoff, né? Mas aí eu posso provocar vocês. Quando chega, também chega com o pé na porta. É claro. Sim, claro. Foi assim, com o T-Cross e o Nibus. Foram as últimas dez grandes a ter, né? É. E também quando eles reposicionaram o polo, perceberam que não era para fazer isso. Exatamente, né? Muito bom. Temos, então, General Motors, pessoal. Tem coisa grande vindo por aí da GM? Grande tem. Grande. Grande importe tem. Importe tem. De forma prática, tem. Inclusive, Giovana acaba de me lembrar que estou devendo uma pauta da GM. Olha lá! Cobrança no ar, hein? Cobrança no ar. Que involuntária. Ô, louco! O Vitinho se entregou aqui. É, foi. Então, posso... Pode, pode seguir, por favor. A gente falou um tempo atrás com o Fábio Rua, né? Que é o vice-presidente da GM hoje, né? Da América do Sul. E ele tinha falado de carros híbridos, né? Que vão ser... Enfim, que eles voltaram atrás da estratégia e que eles previam antes só e pular direto para os elétricos. E aí, acabaram meio que admitindo que antes vão passar pelos híbridos. E ele disse que se o mercado demandar, eles iam fazer carros híbridos e confirmou que continua nesse posicionamento e tudo deve ir ainda nesse ritmo, né? E, assim, de lançamento mesmo para o segundo semestre tem a Equinox, né? Sim. Blazer já estreou. Blazer já estreou. Blazer já estreou. Equinox e tem mais um lançamento que eles não abriram ainda e que ninguém sabe o que é, né? Eu acreditava que era Silverado IV, mas como nos próprios Estados Unidos já está com problema de produção e demanda, então talvez não seja. É, na expectativa. Celesta, arrisca algum? Não me arrisco, não. Não me arrisco a dar um chute, não. Pode ser Onix. Vamos ver. Restilizar. Não, restilizar. Restilização do Onix. Verdade, verdade. Você já pega... É, vamos pegar aí... Restilização não é uma coisa tão complexa. Em 2019, setembro, a gente já está com cinco. Não, estamos com cinco anos. Geralmente a GM é até mais ágil essas reestilizações. E como você tem aí um... Tudo bem que, enfim, mas... Você vai ter facelift de 208, então por que não lançarem um facelift? Uma reestilização, no caso do Onix, faz sentido. Muito bom. Entre as grandes ainda, assim, no topo do ranking de vendas, temos Hyundai e Toyota, né? Hyundai deve ter o novo Creta, Vitinho? Sim, Hyundai deve ter o novo Creta ainda nesse ano. Já está em testes há uns bons meses, né? Muito possivelmente seguindo o mesmo visual do modelo indiano. Creta é um produto de países emergentes. Já está rodando até... Com pouca camuflagem. Com pouca camuflagem. É, e a Hyundai está numa fase boa agora, né? Porque agora que eles fizeram as pazes, entre aspas, com a Caoa, então eles têm autonomia para trazer todos os produtos. Eles já vendem em vários mercados, inclusive já vendiam na América do Sul, né? E devem vir vários carros, vários modelos. Tem a promessa do Ioniq, né? Ioniq, Palizeide... Palizeide, o Palizeide, SUV de sete lugares. Eu e Vitinho até tivemos nesse evento, eles colocaram todos os veículos que eles podem vender no Brasil. Todos os prováveis lançamentos a depender da estratégia. E tem todos esses. Ioniq, Palizeide, enfim. Aí é toda uma sorte. Se eu não me engano, 7 a 9, Vitinho. Eu não me lembro precisamente. Sim, algo em torno disso. Tem outros produtos que estão em estudo ainda, né? Elantra. Mas eles têm uma gama bem ampla agora para trazer para cá. Só uma correção aqui que eu palizei, de opalisar de em que for. São oito lugares, não são sete. São oito. Dois, três, três. São oito lugares. Mas vocês acham que alguma dessas novidades chega em 2024 ainda? Só o Creta. Só o Creta. Só o Creta. Há um esforço da Hyundai de trazer esses eletrificados. O Ioniq, especialmente. Porque ficou uma coisa meio parada dentro. O Grupo Caoa começou trazendo alguma coisa. O Kona trouxe o próprio Ioniq para carro por assinatura. Eles prometeram o Ioniq para venda B2C, mas não virou. Então, eu acredito que eles vão acelerar algum desses dois. Algum eletrificado. Eu acho que sem agora definida essa... Que a Hyundai agora que vai cuidar dos importados, acho que eles ficam com mais tranquilidade para até... Mais tranquilidade e mais agilidade para trazer esses carros. E lembrando que o Creta, como o Vitinho estava falando, o Creta é o segundo SUV mais vendido do país. E é o que vende mais no varejo. Eles gostam muito de destacar isso. Para o consumidor final, público final, é o que mais vende. O T-Cross é o líder, mas tem muita venda direta. Principalmente para locadores. Para as duas maiores locadoras do país. Então, o Creta realmente está mudando numa hora muito boa. Um bom momento de mudança. Sim, tentando pegar uma onda de segundo semestre que habitualmente tem o mercado mais aquecido e tudo mais. Então, pode ser um momento bem interessante. Eu acho engraçado, só um parêntese, que tanta gente fala... Tanta gente, algumas pessoas falam, mas o Creta eu acho feio, não gosto do Creta. Vende para caramba. Imagina se todo mundo gostasse quanto ia vender. É verdade. Tudo bem que entra na conta o action, mas assim mesmo... Mesmo assim. Você vê muito o Creta novo na rua, mas também vê naquilo que você sempre falou, Vitinha. A gente vive reclamando. O carro está tudo igual, tudo do mesmo desenho. Quando fazem diferente, a gente reclama também. Eu gosto do Creta, eu acho bonito. Eu demorei a me acostumar, mas hoje eu gosto. Eu ainda não me acostumei, mas quanto a um veículo que já foi lançado agora, enfim, o Corolla Cross me agrada muito mais visualmente. A grade com as colmeias, a grade mais integrada com as colmeias. Esse ficou mais bonito. O Creta ainda não me pegou, não. É, eu... Eu não vou emitir opinião. É, eu acho o Corolla Cross meio pasteurizado, mas gosto é gosto, não se desculpe. Tem gente que gosta de spin, então vamos... Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha as polêmicas. Estamos saindo do armário aqui com revelações bombásticas para a audiência. Mas é curioso mesmo, porque, de fato, o Creta tem um design bem polêmico, assim, de uma marca, a Hyundai Brasil, foi. Também teve um momento polêmico, mas quando lançou o HB20, a primeira geração, a geração atual, é muito consagrado o design, né? E o Creta ficou aí... Foi difícil. O novo HB20 teve aquela divisão com relações de lanternas e de traseiros. É, teve um momento aí. Teve aquele momento... Mas melhorou. Melhorou. Ele ficou com um jeitinho meio... A gente brincou meio Volkswagen ali com essa traseira agora, mas ele ficou bonito. E o Hyundai HB20, desde a primeira geração, desde o primeiro modelo, eu costumo dizer que a gente tem aquelas rupturas de mercado. E, para mim, o HB20 foi uma ruptura em design, em acabamento, em proposta. mais ou menos que foi o 206 lá no início do século, em 2001, 2002. Então trouxe um design menos óbvio para o segmento de compactos e o resultado está aí, né? Nossa, Mira, você falou... Eu ainda fiquei presa que você falou no começo do século. Pensei, 1903. Mas não, né? Já faz um tempinho. A gente participou do começo do século. Henry Ford estabelecendo a Ford Motor Company. E a gente lá, né? E a gente lá, é tipo isso, né? Talvez em outra encarnação, para quem acredita, né? A gente talvez estivesse lá. A gente e o Fernando Calmon também. É. Ai, meu Deus. O Calmon vai ficar chateado. Abraço, Calmon. Abraço para o Calmon. Abraço ao nosso mestre Calmon. Grande Calmon. Grande Calmon. Brincadeira. Pessoal, Toyota. Então, de Toyota, havia uma expectativa de que o primeiro, de que o Yaris Cross, que é um projeto baseado, um projeto tailandês, baseado no Barraço, ele fosse ser lançado no final de 2024. Acabou que... Ah, não. Vai começar... Vamos começar as vendas em 2025, mas vai ser apresentado até o fim de 2025. Mas já subiu no telhado também. Até onde eu apurei, a Toyota teve muito problema em desenvolver fornecedor para esse carro. Então, isso atrasou muito o projeto. Então, parece que o lançamento vai ficar todo mesmo. Lançamento, apresentação, prévio, o que for. Todo mesmo para 2025. que é um carro que está em uma expectativa grande. Sim. Eu, qualquer taxista que eu pego ou motorista de aplicativo, quando sabem que eu trabalho cobrindo esse setor, quando chega esse SUV da Toyota? Quando chega o SUV da Toyota? Falei, gente, só ano que vem. Não, eu quero trocar meu carro, eu quero um Toyota. Olha que coisa. É o pessoal que não quer ir no Corolla Cross e quer ir em um SUV menor. Então, tem uma expectativa muito grande em relação a esse carro. A evangelização da Toyota é forte. É, ambições. E o que mais? Para a gente, caminhando para o fim aqui, menções honrosas de marcas que a gente não vai aprofundar, mas o que tem de lançamentos que devem dar uma balançada? Basalt. Que a gente já falou da Estelantes, mas Basalt é o terceiro produto da Estratégia Securit, que era o plano de crescimento da Stroen, que foi anunciado em 2021, começando a partir de 2022, com C3 hatch, C3 aircross, e agora Basalt. Um carro por ano, meta de chegar a 4%, que agora está parecendo um pouco difícil, mas enfim, mas a Stroen cresceu bem, se não me engano, acho que mais que dobrou a participação. É que era pequena, era bem pequena, abaixo de 1%, mas de fato mais que dobrou. E hoje está na frente da Peugeot, inclusive. Exato, e a gente está falando de uma marca que até o lançamento do C3, só tinha um carro no showroom, que era o C4 Cactus, que vendia bem mais. E tinha a linha de comerciais, mas aí é outro papo. Sim. Então, realmente é um crescimento legal. Eu só acho que nesse meio tempo, nessa meta de 4%, eles não contavam com a chegada muito forte dos chineses. Então, isso eu acho que pulverizou um pouco a participação de mercado deles. Mas, como você disse, está na frente da Peugeot, tendo três produtos bem fortes, ao meu ver. Tem um carro de volume com preço, tem um SUV que todo mundo quer, tem um SUV de sete lugares e tem um SUV ali, médio, compacto. E tem o Cactus, que foi um carro que ressuscitou com a chegada do C3, porque trouxe mais gente para a concessionária da Citroën. e esse Basalt me pareceu muito bonito, eu gostei muito do design dele e é aquela coisa que vai atacar no SUV Coupé para brigar com Nivus e Fastback. Foi apresentado na Índia e vai ser um pouco mais tecnológico, um pouco mais refinado do que o Aircross, que já é um pouco mais do que o C3, né? Bem mais. Posso te interromper? Desculpa, tipo, corrigir isso. Muito bom. É, a Citroën, só para eu arrematar aqui, está em 12º, somente vindo em automóveis e a Peugeot, se eu não me engano, em 14º, em automóveis e participação de mercado de janeiro e julho. É uma doideira pensar nessas duas marcas, fora das 10 marcas que mais vendem no Brasil, né? E você sabe o que é interessante? Se a gente for voltar 10 anos atrás, ou um pouco mais, uns 15 anos atrás, eu lembro que eu fazia muita marca, sempre fazia os fechamentos de participação de mercado, juntas elas tinham, na época a PSL já chegou a ter 7% no mercado, um negócio louco, e a gente está falando de coisa de 15 anos atrás. Mas se não fosse Estelantes, se não fosse Estelantes, elas nem existiam mais. É verdade. No Brasil, claro. Para Estelantes, a gente acabou de ter menos de 1%, tanto Citroën quanto Peugeot. Exato. É muito pequeno. Mas isso é assunto para outro radar, né, gente? Muito que bem, excelente, falamos. Quem nos acompanha, por favor, deixe o seu comentário, participe do radar, conta para a gente que assunto você gostaria de ver a gente debatendo, ou qual heresia a gente cometeu nos nossos comentários sobre os modelos aqui. queridos, prazer estar aqui com vocês, obrigada pela presença, pelos comentários valiosos, inteligentíssimos. Alguns ácidos, né? Alguns ácidos. Elucidativos. Alguns muito ácidos. Mas, bom. E pela dica de banda do nosso querido Celeste, sempre também, muito valorizado aqui no radar. Hoje ainda trouxe filme ainda. Está com tudo. Nossa frente cultural vem forte, né? Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanha. E também, muito obrigada ao grupo ABG pelo patrocínio aqui do radar. É isso. Até mais.